Fala aí galera, agora a gente está no vídeo 2 aqui do Vietnã, a gente veio aqui no Bana Hills É um teleférico que leva a um lugar espetacular, que são essas mãos segurando uma ponte É um lugar muito turístico, um lugar muito da hora e que vocês vão curtir muito Porque realmente é um lugar que não tem em todos os lugares O tempo estava meio ruim, o tempo estava meio nublado, quase impossível pegar um tempo bom Porque a altura realmente é bem alta, são mais de 15 minutos de teleférico para subir e para descer E realmente fica num lugar bem espetacular Pena que realmente o tempo, às vezes abre o tempo, do nada chove, do nada fica nublado Então, deu para pegar um momento legal, mas não foi o espetacular Espero que vocês curtam, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo Falou! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL